Fala pessoal, beleza? E nesse vídeo eu vou fazer impressão no papel A5 utilizando a impressora Epson L6270 vou mostrar tudo para vocês, todas as configurações, bora para o vídeo então pessoal, aqui está a impressora L6270 e para fazer a configuração do papel, a gente vai carregar ela com o papel A5 para quem não sabe, o papel A5 é a metade do papel A4, né? vale a informação vamos colocar e vamos ajustar aqui na bandeja agora vamos às configurações da impressora, vamos lá tamanho do papel, primeiro a gente vai ter que ir na opção a gente vai ter que configurar aqui e definir pelo usuário porque ela não tem aqui, salva eu já coloquei outras vezes, né? inclusive está aqui já, o tamanho 148 x 210 que é o tamanho do papel A5 aí você coloca aí para você fazer essa numeração aí se você não tiver essas medidas já aí é só você utilizar esse tecladinho aqui e dá um ok aqui, né? que ele vai ficar aí as configurações feito isso você dá um ok entendido confirma que a gaveta está com o mesmo tipo de papel e aqui a gente já sabe que é o papel normal, né? se fosse papel fotográfico era só mudar aqui também mas nesse caso é o papel normal e essa é a configuração na impressora ela já está no ponto de imprimir no papel A5 para quem ainda não me conhece eu sou o Samuel Mendes seja bem-vindo aqui ao canal Novo Negócio onde a gente grava o conteúdo aqui direto da minha loja trabalhando aqui e gravando nas horas vagas a gente passa o nosso conhecimento aqui do que a gente faz para vocês aí no YouTube e agora sim com a impressora devidamente configurada carregada com papel A5 vamos para o computador ver como se faz a configuração lá para mandar o papel e vamos ver se ela faz o seguinte verso automático porque a gente quer saber pronto, já estou aqui no computador já abri o arquivo pessoal e esse daqui é um arquivo que já está configurado ele já foi feito lá no Corel no tamanho A5 ele já foi feito no tamanho A5 inclusive eu estou com outro arquivo aqui também para fazer hoje de um cliente que já está feito no tamanho A5 você vê que as medidas aqui ó 14,8 por 21 que lá na impressora foi 148, 210 e é isso aí o que a gente vai imprimir é esse daqui a gente vai imprimir esse daqui 15 páginas e aqui na configuração a gente vai ver se a impressora imprime frente e verso automático e aqui em propriedades selecionar logo aqui a impressora né L6270 vem aqui em propriedades e aqui tamanho do documento a gente vai fazer a alteração na realidade eu até já tenho aqui ela salva com o nome A5 e agenda A5 agenda né mas vamos clicar aqui em definir pelo usuário que no caso é aqui você colocaria 148 e embaixo 210 a altura do papel e clicaria em salvar mas como já está configurado aqui ele não está aparecendo então vamos pegar aqui configuração que já está salvo né e vamos dar um ok e aqui a gente vai ver o frente e verso o frente e verso automático ele não aparece aqui entendeu galera tem que ser o frente e verso manual que por sinal é um frente e verso muito simples eu vou colocar aqui você vai ver como é muito fácil é muito fácil esse frente e verso aqui que ela faz deixa eu dar um ok aqui vou colocar aqui agora a página de 1 a 15 vou dar um ok e vamos lá para impressora ver ela imprimindo então ela já está imprimindo essa aí na segunda folhinha frente e verso automático ela não faz só no tamanho A4 mesmo no tamanho A5 ela não faz frente e verso automático ó página 4 página 4 e agora ó página deixa eu focar aqui página 6 aqui no caso A5 é no verso vou deixar ela imprimindo aí assim que ela terminar eu volto aqui com vocês para a gente ver como é que vira o papel como é muito simples o frente e o verso dela pronto pessoal aqui ela terminou de imprimir a frente aí na tela do computador aparece essa mensagem aqui ó para você virar o papel então vamos lá virar a folha ó você vai ver como é bem simples a forma de virar a folha você do jeito que ela sai aqui pessoal é só você abrir a bandeja e recolocar ela com a parte de cima para dentro virada para cima que ela vai imprimir na costa do papel pronto só isso devolve lá a bandeja e dá um ok e aqui você clica em retomar vamos olhar novamente ela imprimindo já puxou o papel olha é muito simples ela imprimiu a frente agora está imprimindo o verso e aí é só esperar acabar pronto a agenda está feita cadernou entregou para o cliente recebeu muito simples o frente verso dela casa muito bem também vale observar esse detalhe ela é muito precisa na impressão pronto pessoal aqui ela já terminou de fazer as impressões vamos dar uma conferidinha aqui olha página 1 página 2 página 3 página 4 página 5 a gente imprimiu até a página 15 uma dica importante que eu não falei para você no começo do vídeo é para você bater o papel antes de colocar na bandeja para ela não puxar duas cores ou mais aí e atrapalhar a impressão e mesmo no papel assim também pode acontecer a impressora a impressora Epson L6 270 como você acabou de ver ela imprime no papel A5 mas ela não imprime o frente verso automático ela imprime frente verso manual você precisa pegar a folha e recolocar na bandeja ela imprime frente verso automático no tamanho A4 no papel A4 no papel normal então você deve estar se perguntando mas então qual é a impressora que imprime frente verso automático frente verso automático no papel A5 é a impressora Workforce a Workforce sim ela imprime no A5 frente verso automático mas não deixa de ser uma excelente impressora que você pode estar fazendo aí agendas imprime miolo de agenda você pode imprimir também panfletos panfletos tamanho A5 e diversas outras coisas que você quiser fazer ela imprime papel fotográfico sem margens no tamanho A5 ela não imprime sem margens e essas são as principais informações em relação aí o tamanho do papel A5 né se você tiver ficado com mais alguma dúvida pode me perguntar aqui nos comentários deixa seu comentário aí a pergunta a dúvida que você ainda tiver agora eu quero pedir para você deixar aquele like aí no vídeo clica aí em gostei para ajudar a fortalecer o canal se inscreve ative o sininho para a gente atingir aí os mil inscritos aí a gente está quase atingindo aí compartilhe esse vídeo com alguma pessoa que você conhece que tem essa impressora que tem dúvidas em relação a essas configurações que ela vai te agradecer valeu pessoal o vídeo vai ficando por aqui e por aqui os negócios não param e não esqueça o novo seu negócio um forte abraço e aí